Poupe-me da sua hipocrisia, você jogou os ébitos dos titãs sobre nós, você traiu o mundo que nos deu vida Fantástico de titãs Esse teorizando promete trazer toda a história dos dragões, desde que eram protodracos até os dias de hoje Mas especialmente conheceremos a verdadeira história até aqui As 5 traições que Alastraza e os outros aspectos cometeram ao longo da história Eu tô passada, chocada Meu Deus Jesus Por que os encarnados são diferentes dos aspectos e odeiam os titãs? E como e por que a existência deles foi escondida pelos titãs e aspectos? Tudo isso e mais um pouco você verá no teorizando de hoje No penúltimo vídeo Achara, Neltarium, Iridicron e o pacto com os Void Lords Vocês fizeram nosso retorno valer muito a pena Dando mais de 50 likes e 12 comentários Mas no último vídeo, a profecia de achara, retorno dos titãs e despertar de Azeroth Vocês quebraram o botão do like e já passaram de 75 likes e 13 comentários Muito, muito obrigado por todo o apoio pessoal Vocês são lendários Lembrando que eu prometi pra vocês que se esse vídeo chegasse aos 100 likes Eu faria a parte 3 desse teorizando sobre a profecia de achara E os planos de conquistar o trono de poder que ela falou O desafio continua de pé E já estou fazendo o vídeo Faltam só 25 likes Então se você ainda não deixou o seu like lá no vídeo Corre lá E garante o lançamento dessa terceira parte Do Teorizando os 54 Pra esse vídeo O desafio são 70 likes Pra garantir a parte 2 no próximo sábado Então, já só perca o like e se inscreve no canal Pra garantir os próximos E nos motivar a continuar Não, não vou não Agora chega de papo E simbora pro vídeo Logo após a vinheta A história dos dragões começou Não, não sabemos como começou Mas acreditamos que antes dos titãs e dos deuses antigos Todos eram elementais Como Viragosa, Vidicron e os outros encarnados Todos elementais Até que os deuses antigos chegaram e deram parte de si para um Dos protodrachos Ele se chamava Galakrond O resultado foi ele se tornar o maior Protodracho da história de Azeroth Mas também se tornou canibal Pois comia outros protodrachos Tornando-os mortos-vivos E ao mesmo tempo se tornando maior E mais abominável Ele criava outros braços Olhos pelo corpo Uma abominação ambulante Mas enquanto o Void alimentava o seu protodracho favorito Os elementos de Azeroth também deram dádivas Aos seus filhos Muitos milhares de anos atrás Quando o mundo era Jovem Azeroth abrigava os ancestrais dos dragões Feras primitivas governadas por instintos primevos Porém Em alguns Acendeu-se a centelha da inteligência Pensavam Falavam E sentiam Com mais intensidade Isso era dar uma baforada verde O que deixou claro que ela já servia à vida Nessa outra Vemos a destraza desferindo Uma baforada de fogo E Malik Uma de gelo Sim Eles tinham poderes elementais Como Viragosa Pirac O que eu imagino que aconteceu Foi que foram corrompidos Pouco a pouco Pela maldição da carne De Olsaron E tornaram-se protodracos de carne E isso explica A fala de Yulginoth A carne é a dádiva dele Ele é o seu verdadeiro criador Do mesmo modo Os humanos São descendentes Dos Raikos De Tyr Os anões Dos constructos De pedra E aqui temos Uma prova clara No cataclismo Quando Magni Fez um ritual De comunhão Com Azeroth Ele se tornou Um anão De pedra De diamante E passou a falar Com Azeroth Eu falo em nome De Azeroth Quer dizer Que tem Um espadagão Cravado no coração Do nosso planeta E tu ainda tem tempo Pra ficar aqui Me cutucando Vai Caçar serviço Tu tava lindo Com a voz do planeta Do planeta Certamente Ele retornou A sua forma original Natural Longe De toda a corrupção Dos deuses antigos Mas também Dos titãs Puro E elemental Como todos Nós Certamente Éramos Antes das forças Do vazio E da ordem Invadirem Nosso mundo E nos corromper Todos Fomos transformados Em carne Assim como A nascente Da noite Mudou Talizra E seu povo Aos poucos Ela Nos mudou Mas voltando Ao raciocínio Desse vídeo Ainda que de carne Os protodracos Continuaram Com a benção Dos elementos Com os poderes Dos elementos E foi com Essa benção Que enfrentaram O Galakrond E finalmente Venceram O experimento Dos deuses Antigos Vendo o potencial Dos cinco protodracos Os titãs Decidiram Que eles Seriam aliados Formidáveis Para instaurar A ordem Em Azeroth Ou seria melhor Dizer Servos Bom Os titãs Corromperam Os cinco protodracos Com o poder Da ordem Chamando isso De benção Para que não Houvesse resistência Nós recebemos Uma dádiva Dos titãs Fomos transformados Em algo Maior Juntos Nos tornamos Aspectos Líderes Das revoadas Dragônicas Os protetores De Azeroth Ao aceitar A Entre aspas Dádiva Dos titãs Alastraza Cometeu A primeira Traição Desta vez Contra A terra Que a criou E deu vida A sua espécie Os protodracos Como Razaguete Muito bem Disse Poupe-me Da sua Hipocrisia Você jogou Os évidos Dos titãs Sobre nós Você traiu O mundo Que nos deu vida A segunda Traição Foi quando Ela permitiu Que sua Ninhada De ovos Fosse corrompida Pela tal Benção Dos titãs Dali Já não Nasceriam Mais protodracos Mas sim Dragões Frutos Da corrupção Titã Você me prometeu Que não iria Nos impor A vontade Dos titãs Mas os ovos Alastraza Você não fez Nada Quando seus mestres Corrompiam Nossos filhotes Ainda no ovo Esse Ato Abominável Nunca deveria Ter acontecido E eu Me arrependo Disso Todos os dias Suas mentiras Estão mais doces Mel Para os ouvidos Veneno Na língua Os titãs Imaginaram Por um instante Que seria fácil Que seria Pacífico Até que Alguns protodracos Rejeitaram A tal Dádiva Dos titãs Encarnados Quatro Adeptos Das forças Elementais Na aurora Dos aspectos Nossas revoadas Abraçaram As dádivas Dos titãs Porém Eles não Aqui Alastraz E os aspectos Cometeram A terceira Traição Ignoraram Os laços E o livre Arbítrio De cada um E se colocaram Como servos Dos titãs E inimigos Dos rebeldes Que os Recusavam O resultado Foi uma guerra Entre os titãs E os agora Dragões Contra os protodracos E os elementos Do mundo A guerra Que se seguiu Foi Inimaginável E foi preciso Combinar Toda a nossa Força Para baní-los Segundo O Chronicles Volume 1 Os lordes Erametrais Foram sendo Derrotados E presos Pelos titãs Um a um E cada um Em seu reino Ragnaros Nas terras Do fogo Terazane Num geodomo Alaki No trono Dos quatro Ventos E assim Por diante Agora descobrimos Que O mesmo Aconteceu Com os protodracos Igualmente Os protodracos Foram derrotados Sendo Iridicron O mais Difícil Deles E cada um Foi aprisionado Em prisões Titânicas Como vimos Na cinemática Depois de Derrotar Arrasaguete E assim Alestrasa Cometeu A sua Quarta Traição Aprisionando Seus iguais Os seus Irmãos Uma vez Que os elementos Estavam Aprisionados E os protodracos Que rejeitaram A dádiva Presos Os titãs Poderiam Corromper Todos Como sua Dádiva E instaurar A ordem No mundo Alestrasa E os aspectos Viram Os titãs Invadirem O seu Território Corromper Seus iguais Corromper Suas Linhadas E assim Destruir O livre Arbítrio E ignorar As escolhas De seus Futuros Filhotes Exatamente Como Um tirano Que ela Disse Que não Poderia Ser Não Nos Cabe Impingir Nossa Vontade As Raças Mortais Isso Nos Tornaria Tiranos A quinta Traição Dos outros Aspectos Dragônicos Foi Quando Esses Esconderam A Existência Dos Encarnados A Verdadeira História De Como Os Protodracos Se Tornaram Dragões E O Que Eles Fizeram Com Os Que Não Aceitaram A Corrupção Dos Titãs Nem No World of Warcraft Chronicles Volume 1 Ficamos Sabendo Disso E A Resposta É Clara O Que Conhecemos Até Hoje Foi A Versão Dos Titãs Daqueles Que Venceram A Guerra E Moldaram A História Para Tornar Seus Rivais Os Inimigos E Eles E Os Heróis O Preço Disso A Verdade Que Só Agora Começamos A Conhecer Mentiram Para Nós Nos Todo Esse Tempo E Provaram Assim Que O Chá Do Orgulho De Charaj Estava Certo O Tempo Todo Quando Disse Fantástico De Titãs Se Você Pensa Que As Traições Dos Aspectos E Dos Titãs Terminaram Por Aí Você Está Enganado Só Peca o Like Nesse Vídeo E Se Inscreve No Canal Para Garantir A Meta De 70 Likes Nesse Vídeo Porque Vai Sim Ter Uma Parte 2 Contando Como Até Hoje Os Aspectos Nos Traem E Especialmente Porque Os Aspectos Dragônicos Como Isera Neutário E Malegos Estão Sendo Substituídos Por Novos Aspectos Recebendo Uma Nova Benção Agora Não Mais Dos Titãs Mas Da Armir Brasil Continua Que Deusa Da Lua Ilumine Seu Caminho Até A Pró Senhor D A A A A A A B A A Obrigado.